Olá, meus caros, como vão? Tudo bem? Bem-vindos novamente ao Saber Direito. Meu nome é Bernardo Brandão Costa, sou advogado, professor. Minhas áreas são Direito do Consumidor, Direito Constitucional e Direito Eleitoral. A aula, nós estamos desenvolvendo aqui no Saber Direito, o tema do curso é Direito do Consumidor, com enfoque contratual. O tema da aula de hoje é Direito do Consumidor aplicado nos contratos de incorporação imobiliária. Vou apresentar aqui os nossos alunos, a Vera, o Hugo e a Gabriela. É um prazer novamente. Se vocês pretenderem enviar um e-mail para o programa saberdireito.stf.just.br. Aliás, pretenderem não, seria excelente se vocês pudessem enviar os e-mails. Para nós é um prazer poder responder e tirar as dúvidas de todos os alunos e de quem estiver assistindo. O e-mail, então, é saberdireito.stf.just.br. Só peço a vocês que, no momento em que enviar o e-mail, identifiquem o nome do professor e o tema sobre o qual versa a dúvida. Na última aula, nós abordamos alguns pontos técnicos. Foi uma aula um pouco mais técnica, com posição de STJ, posição de STF, com relação aos contratos bancários. Eu quis abordar esse tema porque, efetivamente, é algo que acontece diuturnamente com todos os consumidores. De uma ponta a outra, nós celebramos relações de consumo com bancos. Cartões de crédito, empresas administradoras de cartões de crédito, financeiras, etc. O tempo todo faz parte da própria natureza da relação de consumo ter esse viés financeiro. Então, nós abordamos esse tema, discutimos sobre o posicionamento do STJ, posicionamento do STF sobre anatocismo, sobre a comissão de permanência, os encargos que são cobrados pelas instituições financeiras. Fomos brindados também com algumas perguntas dos nossos queridos alunos, no sentido de esclarecer alguns elementos importantes dessas relações. Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos abordar a questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações com as incorporadoras de imóveis, com as estruturas e incorporadoras de imóveis, ou seja, com os contratos imobiliários. Perfeito? Então, a ideia aqui hoje é, nós, para termos um papo, nós discutirmos alguns temas, esclarecermos alguns pontos sobre a questão dos contratos celebrados com as incorporadoras de imóveis. É muito pertinente, me parece, é muito pertinente o tema, porque atualmente nós temos uma quantidade de empreendimentos imobiliários enorme, há uma elevação da qualidade de vida no Brasil, principalmente nos grandes centros, uma estruturação em virtude de acontecimentos como a Olimpíada e Copa do Mundo, pelo menos a priori, há uma corrida, uma elevação no preço dos imóveis, uma quantidade de crédito em decorrência de crises financeiras na Europa e nos Estados Unidos. Os investimentos foram destinados ao Brasil, muitos investimentos. Hoje, lendo uma revista sobre o tema essa semana, descobri que o Brasil é o terceiro país no mundo em investimento atualmente. Ou seja, a quantidade de recursos que está sendo injetado no país é muito grande, e isso, obviamente, gera riqueza, gera circulação de riqueza, gera muita relação de consumo. Então, as construtoras, as incorporadoras, vêm criando uma série de empreendimentos. E, obviamente, a situação financeira do brasileiro melhorando, essas relações jurídicas começam a ser travadas diuturnamente. Há hoje uma facilitação nos financiamentos bancários, em alguns bancos públicos, se tornou mais fácil pegar financiamento. Hoje, se tem mais recurso para poder comprar imóvel. Então, de uma maneira geral, esses contratos, eles vêm sofrendo um efeito multiplicador, vêm se multiplicando a título de progressão geométrica. E, por isso, me parece ser relevante, tem especial relevância, o comentário sobre esse tema. Muito bem, nos contratos que nós celebramos de incorporação imobiliária, o que é que pode acontecer? Qual é o papel do consumidor? Qual é o papel do fornecedor? Qual é a responsabilidade que tem o construtor? Qual é a responsabilidade que tem o incorporador? Nós temos aqui uma multiplicidade de situações. Mas, eu vou abordar os temas pontualmente. Imaginem que eu me dirija a uma determinada construtora, uma determinada incorporadora, porque, na prática, não vai fazer muita diferença. A construtora vai montar o imóvel, vai estruturar o imóvel, e a incorporadora vai definir as unidades, e depois vai fazer a revenda para os consumidores. Então, vou até uma dessas incorporadoras promover um contrato, um contrato de compra e venda de imóvel. Muito bem. A primeira pergunta é, o CDC se aplica a esses contratos? Se aplica ou não? Se aplica. O entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência é que o Código de Defesa do Consumidor se aplica nos contratos imobiliários, sem qualquer tipo de problema. se aplica tanto em relação ao construtor quanto em relação ao incorporador. Há alguns elementos que devem ser observados. Vou dar aqui algumas dicas, e ao mesmo tempo falar de algumas hipóteses, algumas situações que podem acontecer nesse ínterim. A primeira dica que o consumidor tem que observar é o seguinte. Nesses contratos de incorporação imobiliária, obviamente o fornecedor está numa posição de primazia em relação ao consumidor. O consumidor já é vulnerável de antemão. Então, partindo dessa premissa, e partindo da premissa que esses contratos são todos contratos de adesão, e que a maioria das construtoras estabelece as cláusulas no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, nós podemos verificar nesses contratos algumas irregularidades. A primeira questão que me vem à mente quando falo de contrato de incorporação, contrato de construção de imóvel, etc., é a questão do direito de decaimento, da hipótese de decaimento. O que significa o decaimento aqui? Vamos imaginar, entrei na construtora para comprar um imóvel, e esse imóvel me foi financiado em, vamos botar aqui, em 100 prestações. Tudo bem? Foram aproximadamente 100 prestações. Vamos botar aí uns 10 anos, aproximadamente. Tudo certo? Perfeito. Vamos imaginar que, em um determinado momento, em um determinado momento, eu venha a inadimplir esse contrato. Ok? Acabei inadimplindo o contrato, junto com a construtora. Qual é a consequência desse inadimplemento? O que é que os contratos com as construtoras vão dizer? Não todos, mas uma boa parcela deles. Já vi isso acontecer algumas vezes, no caso concreto. Então, sem mencionar qualquer tipo de construtora ou incorporadora, mas sim a ideia de um contrato com essa hipótese, vamos imaginar que o contrato estabeleça o seguinte. O Hugo aqui comprou o imóvel, vou me tirar do exemplo e colocar o Hugo, o Hugo comprou o imóvel, ele comprou o imóvel em 100 parcelas. E aí ele deixou de pagar esse imóvel ali na frente, e o contrato com a construtora diz o seguinte, que se ele deixar de pagar todas as parcelas que ele já tiver pago, se perderão, ou serão perdidas em benefício do construtor. A ideia aqui é a ideia de decaimento. Ok? O que é o decaimento? É, na verdade, você perde as parcelas que você já pagou, porque você inadimpliu o contrato com a construtora. É possível isso acontecer? Será que é razoável permitir que o consumidor perca todas as parcelas que efetivamente já pagou em virtude de um inadimplemento, de ter ocorrido um inadimplemento no pagamento das demais parcelas? O que vocês acham? Bom, posso dizer para vocês o seguinte, que o STJ já enfrentou esse tema. Depois eu falo a minha opinião pessoal, mas o STJ enfrentou esse tema, e no enfrentamento, ao discutir a questão, o que fez o STJ? O STJ, então, disse o seguinte, olha, é até possível que se perca algumas parcelas em benefício da construtora, da incorporadora. Nada impede que ocorra essa perda. Entretanto, é necessário observar se há um excesso ou não nessa perda. Há excesso? Já imaginou você perder 90% das parcelas que você pagou? Então, imaginem só a situação. Vamos visualizar o caso concreto. Estou pagando as minhas parcelas religiosamente. Nunca atrasei, pago na data avançada, a construtora está construindo, está montando, estruturando o edifício, e eu estou ali pagando, permitindo assim à construtora, que ela efetive aquilo que se propôs. Quer dizer, estou cumprindo a minha obrigação. Durante dois anos, eu cumpro a minha obrigação, e aí a construtora termina de construir o edifício. Só que, ato contínuo, por um motivo qualquer, sem ter condições de efetivar o pagamento, eu deixo de pagar as parcelas, e aí me torno um inadimplente. Será que seria justo? Vamos pensar sobre o aspecto da justiça. Seria justo que o consumidor perdesse todas as parcelas que ele pagou durante 24 meses, em proveito da construtora? Quer dizer, a construtora fica com esse dinheiro, o consumidor vai embora, e ainda vai entregar o imóvel na mão da construtora. Quer dizer, a construtora que vendeu um imóvel, vamos imaginar, inicialmente por 200 mil na planta, e que depois de construído, deve valer em torno de 250 mil, ou já houve um ganho, durante o período da construção, o consumidor pagou, contribuiu, o consumidor cumpriu as suas obrigações, permitiu, deu suporte à construtora, para que pudesse cumprir também a sua obrigação, agiu com boa fé, agiu com transparência. O consumidor, então, agora no momento em que o prédio já está construído, o apartamento já está pronto, ele acaba inadimplindo o contrato, e o contrato prevê o seguinte, inadimpliu, você vai perder 90, ou 80, ou 70% das parcelas pagas, em benefício da construtora, da incorporadora. Bata a máxima vênia, isso não me parece razoável, isso é injusto. E a posição do STJ foi no mesmo sentido, dizendo que poderia até haver uma compensação entre as partes, desde que fosse razoável. No caso específico, enfrentado pelo STJ, é um caso interessante, até relatado no livro do professor Sérgio Cavalieri Filho, um livro que o professor escreveu sobre, ex-embargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, autor de Programa de Responsabilidade Civil e de Direito, curso de Direito do Consumidor, ele relata esse caso também lá, e o STJ disse o seguinte, o prédio já estava construído, e o consumidor, ele usufruiu do imóvel, e ele permaneceu no imóvel, morando, sem pagar as prestações. E aí, o contrato estabelecia, me parece, um percentual de 90%, e o STJ entendeu que razoável seria 50%. Porque, vejam, eu não posso também privilegiar o consumidor em prejuízo do fornecedor. O STJ tentou fazer aqui uma compensação. E qual seria a compensação? Como o consumidor usufruiu do imóvel e deixou de pagar as parcelas enquanto morava no imóvel, ou seja, houve aqui uma vantagem aferida pelo consumidor. Então, tem que fazer uma compensação. Obviamente que o construtor vai ter direito a oferir uma parcela maior do que o normal nesse caso concreto. Então, percebam que a questão, sem sombra de dúvida, como já repeti aqui inúmeras vezes durante o curso, o caso concreto é que dá as nuances. A melhor forma de se aplicar o direito é diante do caso concreto. Porque as características, as variáveis e as vertentes, elas se materializam e aí fica muito mais fácil você proferir uma decisão acertada. E me parece que a decisão do STJ foi extremamente acertada nesse ponto. Então, o que nós podemos dizer? Que não há como fixar no contrato que o consumidor vai perder todas as suas prestações em favor do fornecedor. Isso é completamente desarrasado. Me parece que a maior parte das prestações pagas deve reverter ao consumidor, salvo algum caso específico em que o consumidor tenha obtido alguma outra vantagem em detrimento do fornecedor. Então, a priori, nos contratos de incorporação imobiliária, nós podemos dizer, com certeza cirúrgica, eu tenho convicção disso, que primeiro, o CDC se aplica e segundo, com relação à cláusula de decaimento, que seria a hipótese de a perda das prestações pagas em virtude do inadimplemento, obviamente que não pode englobar 100%, quando muito 50%, na maioria das vezes, um percentual mínimo deve ser revertido, principalmente aqui, nesse caso específico, em que o imóvel reverte para a construtora, que vai poder vender esse imóvel por um preço igual ou maior do que a venda original, e principalmente levando em consideração que o consumidor cumpriu com a sua obrigação até determinado momento. Ok? Então, com relação à cláusula de decaimento prevista, eu posso dizer, a cláusula é nula de pleno direito? Não, não é nula de pleno direito, mas pode ser que a cláusula seja excessiva. A cláusula é possível, pode haver a cláusula no contrato, mas ela pode ser revista quando é excessiva. Tem uma situação interessante, também enfrentada pela STJ, também relatada pelo professor Sérgio Cavalieri Filho, em que ele diz o seguinte, que havia uma cláusula no contrato, uma cláusula abusiva no contrato de incorporação imobiliária, dizendo que 100% ou 80% ou 90% daquelas prestações se reverteriam à construtora. E o consumidor, o que que fez? Fez uma notificação extrajudicial, notificou extrajudicialmente a construtora, dizendo que não concordava com aquela cláusula. E, posteriormente, o consumidor foi e assinou o contrato. E o STJ entendeu que aquela notificação extrajudicial teve uma especial interferência nessa circunstância, porque pode parecer que a cláusula foi aderida pelo consumidor, que a cláusula estava clara, estava evidente, ali no momento da contratação, mas o consumidor, ao ter notificado, antes, ele demonstrou que não concordava, mas que aderiu ao contrato porque não havia outra solução. Como eu mencionei para vocês, ou você assina o contrato e adere, ou então você não compra o imóvel. Quer dizer, fica uma situação muito complicada para o consumidor, no sentido de que se ele não efetivar, se ele não assinar o contrato, ele não consegue celebrar o negócio com ninguém. Então, o primeiro ponto aqui importante é a questão da cláusula de decaimento. Ela é válida, é possível ter cláusula de decaimento no contrato, não há problema, desde que essa cláusula não seja excessiva. Se for, a ideia é ir até o judiciário e rever a cláusula, os termos dessa cláusula. Muito bem. Seguindo aqui, um outro ponto importante aqui na sequência da aula é a questão relacionada à cobrança de juros durante a obra. Em alguns contratos de incorporação imobiliária, o construtor incorporador, construtor barra incorporador, costuma cobrar dos consumidores, juros durante a obra. Mas juros relativos a quê, efetivamente? Qual é a natureza? Qual é o fundamento para a cobrança desses juros durante a obra? Quer dizer, não há qualquer tipo de fundamento, porque vejam, se você compra um imóvel e esse imóvel não está pronto, se esse imóvel ainda vai ser construído, se esse imóvel ainda vai ser estruturado, não há aqui qualquer tipo de inadimplemento, não há aqui, se você paga as prestações mensais regularmente, se não há inadimplemento, se não há empréstimos bancários previstos originariamente no contrato de incorporação no qual fica estabelecido que a construtora fará empréstimos para poder construir e aí oferecer esse imóvel com uma taxa de juros X ou então contratar um banco para fazer esses financiamentos, não há porquê fazer essa cobrança. Entendo aqui que se não tem imóvel pronto, primeiro, ponto inicial, se não há imóvel pronto, não há que se cobrar juros, quer dizer, o consumidor não está usufruindo de absolutamente nada, ele comprou um produto, na verdade, e esse produto ainda não lhe foi entregue, existe uma promessa de entrega, e como é que você vai cobrar juros se ainda estamos na esfera da promessa, se não há ainda efetivação do negócio propriamente dito, a construção ainda não terminou. Engraçado que a gente vislumbra casos, situações concretas, fantásticas, eu tenho um amigo que foi comprar um imóvel e ele é um financista, alguém que trabalha com finanças e muito astuto, muito perspicaz. Então, ele foi comprar um imóvel, foi até o estande de uma construtora, olha que coisa interessante, chegou lá no estande da construtora, ele se deparou com aquele quarto decorado, não tem isso? Sala decorada, quarto decorado, você chega lá, tem um estande com um quarto, tudo bonitinho, tudo arrumado, não é? Então, ele se deparou com esse quarto arrumado, com essa sala, cozinha, e aí ele olhou, olhou e falou, nossa, muito bonito, nossa, que sala espaçosa, nossa, que coisa fantástica, esse apartamento vai ficar lindo, nossa varanda é desse tamanho e tal. E aí, nesse momento, ele pediu a planta do imóvel, olha, eu gostaria de observar a planta do imóvel, e aí foi mostrada a planta com a metragem do imóvel, e aí ele teve um insight, nessa hora, ele tirou uma trena do bolso, e falou, bom, eu gostaria de medir, não tirou a trena do bolso, eu estou inventando isso, acho que a trena já estava lá, esse foi só um acréscimo, mas parece que lá na hora ele resolveu medir aquela sala, aquele quarto decorado que estava à disposição do consumidor, e quando ele começou a medir, qual foi a descoberta? Que na verdade o quarto decorado, a sala decorada, a casa decorada, não tinha a mesma metragem da prevista no contrato, a mesma metragem prevista no contrato, ou seja, os quartos, a sala, a cozinha, ali demonstradas, na demonstração, não tinham o mesmo espaço, o mesmo tamanho daquilo que estava previsto no contrato, o que significa dizer que na verdade havia aqui, por parte da construtora, uma falha, uma falha grave no que diz respeito à boa fé objetiva, à transparência e à confiança. Falha grave porque, imaginem senhores, senhores vão ver um apartamento decorado, uma construtora oferece um apartamento decorado para que vocês vejam aquilo que vocês vão comprar, que na verdade nada mais é um apartamento decorado do que uma projeção, olha, isso aqui é o que você está comprando lá na frente, como ainda não está construindo, nós montamos aqui para que você tenha a noção exata do que será. E aí, ludibria o consumidor no sentido de colocar uma metragem diferente, uma metragem que não corresponde à realidade, induzindo o consumidor ao erro. O consumidor vai comprar e quando chegar lá na hora, vai mandar fazer o armário, a geladeira, side by side, o fogão XYZ e não vai conseguir alocar esses bens dentro do seu apartamento. Então, vejam aqui que uma dica importante é, se você for comprar imóvel nas construtoras observando os quartos, o apartamento decorado, leve uma trena no bolso. Esse meu amigo, na ocasião, fez a medição, conversou com o responsável e conseguiu um desconto no valor do apartamento, porque efetivamente não correspondia ao que estava na planta. Alguns contratos mais recentes das construtoras já vêm dizendo, já vêm trazendo essa informação. O que dizem esses contratos? que o quarto decorado é apenas ilustrativo, que na verdade não traduz o tamanho exato do apartamento que será construído. Tudo bem? Então, percebam, algumas construtoras já atentando por essa circunstância, colocam essa cláusula no contrato, mas nós temos que perceber se o contrato é claro e objetivo e se essa cláusula está grifada. Por quê? Porque é algo que pode causar prejuízo ao consumidor. Então, tem que haver um grifo, tem que haver algum tipo de destaque nessa cláusula para que o consumidor não seja induzido a erro, achando que está comprando gato, achando que está comprando na verdade gato, quando na verdade está levando lebre. Tudo certo, senhores? Perfeito? Tudo entendido? Então, seguindo aqui, outro tema de especial relevância é o seguinte, nas obras que são realizadas nos contratos de incorporação imobiliária, acontece muitas vezes da obra depois de realizada não trazer os elementos que foram prometidos. Daí, a publicidade, daí a importância da publicidade. A publicidade aqui é um elemento muito importante nos casos concretos. Por quê? Porque a publicidade ela faz parte do negócio, ela é elemento integrador do negócio. Se você guarda os prospectos, se você guarda a publicidade, amanhã ou depois, lá na frente, quando você for discutir eventual falha na prestação de serviço, eventual acidente de consumo, vício, no produto ou no serviço, você tem como, através da publicidade, fazer com que o fornecedor seja obrigado a cumprir aquilo que lhe foi prometido. Então, muitas vezes nós estamos andando pela rua e tal e recebemos um encarte. Olha só, encarte, apartamento, nome tal, nome super bonito, um desenho bem bacana, tudo certinho, vem dizendo assim, olha, os apartamentos serão entregues com armários embutidos, com um piso, fala um piso bacana aí, Gabriela, porcelanato, um porcelanato no chão, o banheiro vai ser todo daquelas pastilhas coloridas, que ficam belíssimas, nos banheiros, então, são feitas promessas, mundos e fundos de promessas, nos encartes publicitários, mas quando você vai assinar o contrato de incorporação imobiliária, os contratos são omissos com relação a esses aspectos. posso citar um aspecto aqui, um exemplo desse tipo de situação que pessoalmente aconteceu comigo, com o familiar, não se trata de incorporação imobiliária, mas pode iluminar bem aqui a hipótese. A avó da minha esposa foi submetida, teve que ser submetida a uma cirurgia alguns anos atrás, já uma senhora idosa, e o plano de saúde se negou, efetivamente a promover a cirurgia, e era uma cirurgia complexa, uma cirurgia inclusive onde havia algum risco, e o plano de saúde se negou. E aí o Poder Judiciário foi acionado, o Poder Judiciário determinou que o plano de saúde cobrisse a cirurgia e etc. No dia da audiência, eu resolvi comparecer, ir junto, acompanhar a audiência contra o plano de saúde, e no dia da audiência me foi apresentado um contrato, contrato celebrado há mais de 30 anos atrás, um contrato com um papel branquíssimo, iluminado, onde constava a assinatura da minha cliente, e constava também as obrigações da minha cliente, e dentre as vedações estava exatamente a cirurgia que ela havia se submetido. Eu olhando para aquele contrato novinho em folha, resolvi dar uma olhada na assinatura, para ver se a assinatura realmente era compatível, pedi a carteira de identidade dela e ela me entregou a carteira de identidade, eu comparei a carteira de identidade com a assinatura do contrato, e qual não foi a minha surpresa ao verificar que uma assinatura não tinha qualquer relação com outra. Que na verdade o contrato que estava sendo apresentado ali era um contrato falso, pedi para extrair peça para o Ministério Público para apurar eventual ilícito criminal, na hipótese, fiz lá a notícia crimes, judícia aliforme, e percebi a má fé aqui da prestadora de serviços no sentido de apresentar um contrato que trazia uma série de prejuízos ao consumidor naquela relação, contrato esse falso. Na outra via, o mais interessante disso tudo foi que essa senhora me trouxe uma pasta, uma pasta, essas pastas de plástico, e dentro dessa pasta ela tinha todas as propagandas que foram entregues a ela há 30, 20, 30 anos atrás quando ela celebrou o contrato com a prestadora de serviços de saúde. E o contrato antigo, os folders dizendo que ela teria direito a cirurgia X, Y, Z, andar de avião, passear de helicóptero, como se fazia nos comerciais de plano de saúde antigamente, e ela trouxe todos esses elementos. E esses elementos eram indiscutíveis, davam o direito para ela. Então, aquele contrato efetivamente não teria, ainda que aquele contrato fosse um contrato verdadeiro, aquele contrato efetivamente não seria oponível à minha cliente naquela hipótese, exatamente por quê? Porque as publicidades que foram ventiladas à época diziam exatamente o oposto. E a publicidade é a parte integrante do contrato e a publicidade obriga o fornecedor. Portanto, nessa circunstância, nessa situação, a publicidade teve uma influência enorme. Por isso, é importante, na hora de fazer aquisição nos contratos de incorporação imobiliária, prestar atenção no que dizem as publicidades, para verificar se a publicidade promete alguma coisa que o contrato não dispõe. E muitas vezes isso acontece. A publicidade diz, olha, você tem direito a isso, o apartamento vai ser entregue assim, coloca uma foto assim, assim, assado, sem fazer qualquer ressalva e quando você assina um contrato, você percebe lá, anos depois, quando o apartamento fica pronto, que efetivamente não era nada daquilo que estava prometido. Perfeito? Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Muito bem. Um outro ponto importante aqui nessas relações, nesses contratos de incorporação imobiliária onde são aplicáveis, onde são aplicadas as normas de consumo, as normas do CDC, é a ideia de responsabilidade. Responsabilidade. Vejam, no CDC, nós temos a criação de um instituto denominado garantia legal. Não sei se já ouviram falar dessa garantia legal e dessa garantia contratual. O que a maioria das pessoas pensa, a maioria esmagadora dos consumidores imagina, é que a garantia legal é uma abstração e a garantia contratual, que é a que importa, é aquela em que o consumidor contrata com o fornecedor um produto ou um serviço e, na outra via, contratualmente, também, o fornecedor oferece um período de garantia para aquele produto ou aquele serviço adquirido ou utilizado. Muito bem. O que é importante esclarecer sobre esse ponto, com relação à garantia e com relação à responsabilidade dos fornecedores nos contratos de incorporação imobiliária nas construções de edifícios? É o seguinte, segundo a melhor doutrina há aqui uma responsabilidade solidária entre fornecedor construtor e fornecedor incorporador porque, na verdade, ambos são fornecedores de serviços ambos são fornecedores de produtos. Ok? Segundo a melhor doutrina o entendimento é esse. O que significa dizer que, havendo vício no produto, havendo vício no serviço, havendo acidente de consumo ou fato ou defeito são sinônimos aqui no produto ou no serviço ambos poderão ser responsabilizados solidariamente. Então, a ideia que eu vou desenvolver é a seguinte, fiz aquisição de um imóvel através de um contrato de incorporação contrato de compra e venda a incorporadora vendeu para mim o construtor foi lá montou o prédio recebi o apartamento as paredes as paredes estão descascando o apartamento acabou de ser entregue as tomadas não funcionam corretamente ok? Os pisos dos cômodos estão rachados alguns pisos trincados nessa hipótese nós temos o que é denominado de vício a diferença entre vício e defeito a diferença entre vício e defeito que são os problemas que podem ocorrer com produtos e serviços no mercado de consumo nós denominamos ou melhor a lei denomina vício ou defeito normalmente se acontece algum problema eu estou aqui com meu celular meu celular deu um problema eu vivo para a Gabriela e digo Gabriela meu celular está com defeito falo para a Vera a minha tela não funciona está com defeito no meu celular mas na verdade não se trata de defeito a lei quando vai nominar quando vai dar nome aos problemas que podem ocorrer com produtos e serviços a lei não chama de defeitos a lei chama de vícios ou defeitos mas o que seriam os vícios o que seriam os defeitos na verdade os vícios seriam falhas na qualidade ou na quantidade então imagine o seguinte se o meu celular aqui não está acendendo a tela você do outro lado pode estar imaginando que se trata de um defeito mas não é um defeito se trata de um vício o vício é um problema de qualidade ou um problema na quantidade de produtos e serviços o que é o defeito então professor o defeito é quando a falha no produto ou no serviço viola causa lesão a segurança do consumidor o conceito de defeito é dado pelo próprio código lá no artigo 12 quando ele diz que ocorre o defeito quando o produto não traz a segurança que o consumidor legitimamente dele poderia esperar então vamos dar um exemplo aqui do que seria um defeito efetivamente o defeito seria o seguinte você pode imaginar em algum momento na sua vida que você vai comprar um carro novo na concessionária e que andando na estrada a roda traseira desse carro vai se soltar isso é previsível eu posso dizer para vocês que isso já aconteceu uma série de carros novos que foram vendidos no mercado soltavam as rodas traseiras isso não é esperado pelo consumidor vejam isso não é vício isso não é uma falha na qualidade uma falha na qualidade poderia ser por exemplo uma bolha na pintura poderia ser por exemplo o vidro elétrico que não funciona corretamente está fora de encaixe demora ou então a queima prematura de uma luz de não muita importância isso pode ser um vício uma televisão que não sintoniza uma geladeira que não refrigera a depender da circunstância isso é vício mas quando isso de alguma forma pode gerar repercussões na segurança do consumidor aí não se trata mais de vício aí nós já estamos falando em defeito a lei chama de fato ou defeito são sinônimos e quando acontece é acidente de consumo então dirigindo um veículo e o veículo sofre um problema inesperado que nós não imaginamos que não está dentro daquela esfera de previsibilidade e isso gera um acidente de consumo então nós temos a hipótese de defeito ok nós não temos vício a maioria das vezes a gente chama todos os problemas que envolvem produtos e serviços de defeitos mas na verdade na verdade esses problemas devem ser denominados de vícios os defeitos eles só vão se materializar quando efetivamente o produto ou o serviço não trouxerá a segurança que o consumidor dele pode esperar então eu posso dar um exemplo aqui do celular se o meu celular ele não não liga a tela não aparece nada na tela eu tenho um vício mas se eu levo o celular ao rosto e o celular explode no meu rosto eu já deixei de ter vício passei a ter o que? um defeito um fato ou defeito essa é a diferença aqui na hipótese e nos contratos de incorporação nos contratos imobiliários como pode aparecer esse vício como pode aparecer esse defeito se eu tenho um piso trincado se eu tenho uma parede mal pintada se eu tenho uma tomada que não funciona vou denominar esses problemas problemas de que? de que senhores? cantem aqui pra mim de que seria? de vício isso afeta a segurança do consumidor? isso viola a segurança? ou seja o consumidor espera uma segurança segurança em que sentido? um piso trincado a priori problema na qualidade uma parede mal pintada problema na qualidade ok? uma tomada que não funciona a priori problema na qualidade mas daí um prédio que começa a ter uma rachadura numa coluna de sustentação aí já nós não estamos mais na esfera do vício já não se trata mais de problema de qualidade aqui já passamos pra seara do defeito ou fato importante dizer que desse contexto o fornecedor o fornecedor de construções de edifícios de prédios de casas enfim as construções os incorporadores e os construtores eles vão responder solidariamente ou seja tanto um quanto o outro respondem pelo todo tanto nos casos de vício quanto nos casos de defeito ambos podem ser responsabilizados e o mais interessante de tudo quando você adquire um bem o fornecedor diz pra você estou 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 otorgando ou estou entregando contratualmente melhor uma garantia e essa garantia é de um ano de dois anos é o que nós denominamos de garantia convencional ou então garantia contratual a garantia fornecida fornecida pelo fornecedor fornecedor é quem vai entregar a garantia ou seja durante aquele período de um ano durante aquele período de dois anos se houver algum problema se houver algum vício se houver algum fato algum defeito no produto ou no serviço o fornecedor ele está comprometido ele se compromete a resolver o problema a questão é que o código muito além disso o código vai muito além disso daí a relevância que esse código tem no nosso país uma lei copiada por outros países países de primeiro mundo dada a especialidade o aprimoramento dada a excelente técnica legislativa e a visão que esses juristas tiveram na elaboração do código o código estabelece que a garantia legal ela existe independentemente da garantia contratual que a contratual é apenas um complemento a garantia legal o que significa isso? significa o seguinte que pelo código os produtos devem ser adequados produtos e serviços devem ser adequados devem ser eficazes os produtos e serviços devem ser seguros os produtos e serviços devem ter todas as características necessárias para que o consumidor saia não só satisfeito mas incólume protegido tudo bem? então a garantia de durabilidade de adequação de segurança enfim é uma série de garantias nós vimos isso no capítulo da política da política nacional das relações de consumo vocês lembram disso? os produtos o estado deve velar pela adequação dos produtos pela adequação pela durabilidade dos produtos e serviços fornecidos no mercado de consumo ou seja nós temos que ter produtos e serviços compatíveis com a ideia de consumo em todos os aspectos perfeito então vejam quando o código diz que a garantia a garantia contratual ou convencional é complementar a legal isso significa dizer o seguinte que um existe independentemente da outra ou seja existe uma garantia legal que significa que diz que nos informa que os produtos devem guardar todos os elementos necessários para assegurar adequação segurança durabilidade enfim todos esses elementos que nós já citamos e de outra garantia contratual fornecida apenas pelo pelo fornecedor é o fornecedor que entrega que através de contrato se compromete a resolver eventual problema eventual vício ou defeito no produto ou no serviço tudo bem ponto nodal aqui é descobrir da onde eu conto a garantia legal da onde eu conto a garantia contratual a garantia contratual se existente começa no momento em que é travada a relação eu comprei um produto ou adquiri lá me utilizei de um serviço aí no momento em que eu celebrei o contrato a partir dali se iniciou a minha garantia a garantia contratual segundo o melhor entendimento entendimento da doutrina entendimento superior tribunal de justiça inclusive nós temos aqui uma garantia legal que começa a ser contada apenas após o prazo término o término do prazo melhor da garantia contratual como assim professor ainda não consegui captar a ideia não quer dizer então que por exemplo o fornecedor te vendeu um produto esse produto tem uma garantia de dois anos se ele tem uma garantia de dois anos então durante dois anos o fornecedor se compromete a resolver qualquer problema que ocorra com produto ou com serviço isso e não no momento que encerra a garantia não é no momento que encerra essa garantia contratual que aí acabou eu não tenho pra quem reclamar não segundo o entendimento exposado pelo STJ e que capta perfeitamente o espírito da lei do consumidor essa garantia legal de adequação do produto do serviço ela só começa a ser contada a partir do momento que termina a contagem do prazo da garantia contratual quer dizer se eu comprei uma geladeira hoje dali a um ano a minha garantia contratual termina ela acaba no momento que a minha garantia contratual acaba dali pra frente se ocorrerem vícios ou defeitos eu posso reclamar? posso ou não? posso ou não posso? posso quer dizer a lei o código de defesa do consumidor vai me permitir reclamar ainda que a garantia contratual tenha se encerrado quando na verdade termina a contratual é que começa a contar a garantia legal e garantia legal os prazos para que você acione os fornecedores são prazos bem razoáveis por exemplo se for um acidente de consumo então imaginem comprei um veículo o veículo tem um ano de uso e um ano de garantia terminou a garantia terminada a garantia período de um ano passou ultrapassado esse período de repente estou na estrada bateu na madeira estou na estrada a caixa de marcha quebra vou para o poder judiciário e consigo provar através de perícia que havia um defeito um defeito de fabricação um defeito de projeto e aquilo não se deu em decorrência do uso pergunto posso acionar o fabricante de veículos posso ou não a garantia contratual era de um ano passou terminou a garantia contratual depois de um ano de uso a caixa de marcha quebrou foi feita uma perícia em sede judicial período chegou a conclusão que havia uma falha de projeto na construção do câmbio minha pergunta é houve acidente de consumo sofri as consequências desse acidente e quero saber se eu posso ainda assim em terminado o prazo da garantia contratual acionar o fornecedor posso ou não posso posso ainda vou dizer mais eu tenho 5 anos para fazer isso 5 anos contados do fato gerador ou seja do dano que foi causado ao consumidor da ciência do dano segundo o artigo 27 do CDC então percebam que a garantia legal prevista no código de que o produto tem que ser adequado eficiente durável seguro essa garantia ultrapassa o prazo da garantia contratual ela só começa a ser observada depois que a garantia contratual termina não que você não possa exigir as regras do direito do consumidor durante o período de garantia contratual você pode também ok você pode exigir as regras previstas os direitos consagrados no CDC durante o período da garantia contratual não só pode pedir durante o período da garantia contratual como pode pedir depois outro exemplo de prazo eu dei aqui o prazo prescricional no caso de acidente de consumo de defeito mas há outros dois tipos de prazo os prazos decadenciais no caso de vícios que são prazos de 30 dias ou de 90 dias quer dizer eu tenho 30 dias para reclamar de um eventual vício tenho 90 dias para reclamar de um eventual vício quando é que começa a contar esses prazos? quando termina a garantia contratual terminada a garantia contratual mesmo depois de encerrado o prazo ainda assim se surgir algum vício eu tenho a possibilidade de questionar judicialmente esse vício no poder judiciário tudo bem? para finalizar aqui o tema o que que eu posso aqui esclarecer para vocês foi realizado um congresso de defesa do consumidor um congresso sobre as normas de defesa do consumidor e nesse congresso ficou decidido o seguinte um dos elementos desse congresso entre os debatedores os juristas presentes que na verdade quando se trata de construções vejam quando se trata de construções a duração que uma construção tem ou que deve ter de um prédio um apartamento é um tempo bem distante bem razoável bem longo melhor dizendo por exemplo um celular dura um ano mas um apartamento dura 50 tudo bem? se não durar mais nós temos prédios bem conservados que duram mais do que isso 50, 60 anos então qual foi a conclusão e foi uma feliz conclusão porque nas minhas aulas eu já ventilava essa ideia fiquem muito felizes ao ver que a ideia que eu já imaginava mentalmente que já conversava com os meus alunos foi consagrada num congresso de direito do consumidor fiquei muito feliz com isso a tese foi no seguinte sentido que se um imóvel é construído e o construtor ou incorporador dá uma garantia para você de 5 anos terminado terminado o prazo de garantia contratual começa a garantia legal de adequação de produto ou de serviço mas vamos imaginar que 15 anos depois 15 anos depois 15 anos depois do término do prazo de garantia contratual vejam bem aparece uma rachadura enorme numa das colunas principais do edifício a minha pergunta é mesmo 15 anos depois será que eu poderia acionar de alguma maneira essa construtora por um defeito no produto ou esse prazo de 15 anos já foi o suficiente para impedir é o suficiente a impedir qualquer atividade minha no sentido de verificar de detectar e responsabilizar os autores o construtor e o incorporador da obra o que vocês acham a pergunta para vocês para a gente finalizar e passar as perguntas efetivamente no congresso eles chegaram à seguinte conclusão eu não posso limitar o tempo de uma construção eu não posso dizer que só se acontecer três anos quatro anos depois é que é possível questionar um defeito em uma construção um vício em uma construção porque vejam a construção ela é dotada de um elemento importantíssimo durabilidade a construção por natureza é inerente a ela é inerente a própria ideia de projeto de estrutura e etc durabilidade então o congresso chegou à seguinte conclusão que ainda que ainda que se passe no exemplo o exemplo é meu aqui 15 anos 20 anos de construir o edifício se você verifica que há ali uma falha uma falha no projeto uma falha na construção e isso gera um prejuízo um acidente de consumo ainda assim depois de todo esse tempo é possível responsabilizar o incorporador é possível também responsabilizar o construtor isso é muito interessante vale a pena procurar informações sobre esse tema porque realmente é um avanço no que diz respeito à interpretação da ideia de garantia legal tudo bem gente então vamos lá as perguntas diga a Vera e no caso de atraso na entrega o consumidor tem direito à indenização sem sombra de dúvida o consumidor tem direito à indenização se há atraso na entrega agora é importante visualizar um outro aspecto aqui é possível que no contrato já vi isso em alguns contratos de incorporação imobiliária o próprio fornecedor fixa atraso de atraso então ele diz assim é possível que na entrega do imóvel haja atraso de até seis meses quer dizer aí ele já está prevendo o contrato atualmente e está dizendo para o consumidor o que é razoável olha é possível que haja um atraso mas eu não vou ultrapassar seis meses agora se esse atraso ultrapassa seis meses aí você já imaginou você se organizou para casar ou então você já tinha acertado com o locador do seu imóvel e saído do imóvel para ir morar no que você adquiriu você organizou a sua vida financeiramente de forma a ingressar já fez o contrato com o marcineiro que vai fazer os móveis para o apartamento quer dizer tudo isso tudo isso entre outros elementos são mais que suficientes no sentido de imputar o fornecedor no dever de internizar porque obviamente vai ser gerado um prejuízo para o consumidor casa eu acho que é o que a gente mais quer na nossa vida sempre e não pode ter essa pretensão frustrada por mais que a construtora tenha lá os seus fundamentos a não ser que seja alguma coisa realmente extremamente relevante um fortuito externo uma tempestade um desastre natural que impeça efetivamente de cumprir a obrigação naquele prazo muito bem senhores então nós abordamos aqui os contratos de consumo relacionados às incorporações imobiliárias os contratos imobiliários incorporador o construtor há vários outros elementos eu procurei bater em alguns pontos relevantes alguns pontos do nosso dia a dia até para eu gerar uma identidade com vocês para que vocês entendam e não fique apenas uma questão somente técnica a ponto de só pessoas que tem informação em direito entenderem o que eu venho falando aqui então procurei bater de forma mais inteligível mais palatável gostaria de pedir a vocês por gentileza enviem os e-mails fazendo perguntas saberdireito arroba stf.juiz.br vai ser um prazer responder todas elas as demais aulas você acessa no youtube.com barra saberdireito aula convido a vocês a assistirem todas as outras aulas foram um total de cinco aulas e a assistir também os demais programas o saber direito responde o saber direito debate youtube.com barra saber direito responde saber direito debate quero agradecer muitíssimo a atenção de todos vocês agradecer a paciência tudo de bom que Deus esteja com vocês tchau 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 tchau